O quê? O quê? O quê? O quê foi? Ai, puxa vida, que oração. Eu acho que eu dormi demais. Ah, eu ia encontrar as meninas na praia! Tomara que elas ainda fiquem um tempo por lá. Beleza, vamos nessa. Sem dor, sem ganho. Pronto. Ah, café da manhã enlatado. Mamma mia! As meninas não podem me ver desse jeito. Eu preciso dar um talento nisso. Ah, qual é? Qual é o problema, hein? Ai, caramba! Por quanto tempo eu dormi? O suficiente pra toda essa nojeira grudar no meu casco. Eca, que nojo! Abram alas que bonitão tá chegando. É, o vizinho tá indo embora. Já vai tarde. Tchauzinho, seu mané cor de rosa. Hora do lanchinho pré-café da manhã! Chega mais, gostosura! Quebra! 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 Ei! Pra onde você vai, Pedra? Eu não quero mudar! Eu tava morando do lado do meu melhor amigo Lula Molusco! E do Carinha Amarelo! Mas o que é isso? Só pode ser brincadeira! Como foi que eu voltei pra cá? Hum! 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 Oh! Mas o que você tá fazendo, seu passo parasita? Sério? Opa! O que é isso? Eu tô tentando comer um lanchinho! Ei! Meu nome é Tony! Não, Pedra! E acho que tá na hora de você alçar o seu carro! Hum! O que é alçar carro? O que é alçar carro? Você é meio lerdinho da cabeça, né rapazinho? Eu vou simplificar! Isso é o meu casco! Eu moro aqui! Você não! Então cai fora! Ah não! Você não pode me enganar! Isso é a minha pedra! E eu não vou embora! Cola! Tá bom, seu cabeçadora! Fica aí se quiser! Eu tenho que ir a alguns lugares! Salão de beleza! Aonde a gente tá indo? Salão de beleza masculino do Mel! Melhor lugar da cidade pra dar uma geral no homem! E aí! Tony! Que bom te ver de novo, meu amigo! Mas você tá atrasado! Desculpa, Mel! Eu dormi um pouquinho demais! Um pouquinho! O seu horário era pra 30 anos atrás! 30 anos! Oh! Eu nunca gostei de acordar cedo! Ha! Nem me fale, Tony! Vem cá! Eu tenho uma cadeira prontinha pra você! Mel, você é sem dúvida o melhor pra fazer a barba na fenda do biquíni! Será que pode fazer mais de uma coisa pra mim? Eu faço qualquer coisa por você, Tony! Tire um pouquinho de cima do meu casco! Estamos abertos! Fez com a cinguinha! Valeu a pena tentar! Bem, rapaz! Hora da nossa próxima parada! Tchau! Tchau!